1, 2, 1 1, 2, 1 Sua distância, cara Isso Sua distância, cara Isso Vamo, vamo, Cosmo! Bate em baixo o deputador! Ô Yuri, como é que o papo chama, Cosmo? Sua distância, Cosmo! Bora, Cosmo, trabalha! Bocuseia! Não troca não, bocuseia! Bocuseia! Trabalha, borate! Sua distância, Cosmo! Quem que falou que não sabia falar a nome de quem? É meu nome. Você não sabia falar? Bora, Cosmo! Isso aí, ó! É isso aí que tem que ser, pô! Como? Júri? Manda frente, Cosmo! Ah, sua distância! Vira ele! Desce jeito! Desce jeito! Feito dois, Cosmo! Desce jeito! Desce jeito! Desce jeito! Lá mais! Tu a distância, hein, velho? Trabalha a gancho, trabalha a gancho! Deve direito o gancho, corre! Bora! Tua distância! Corra! Corra! Tira a mão da frente e cola! Isso! Deixa a mão, deixa a mão, Cosme! Isso! Tua distância, Cosme! Trabalha a gancho! Torcer! Tua distância, Cosme! Tua distância, Cosme! Tá! Não precisa de ser aí pra dar uma alavanca no cara ali! Corra! Gira ele! Gira! Gira ele! Gira ele! Ei, Cosme! Ocorre, 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 trabalha o gancho, ocorre, ecorre, ocorre, trabalha o gancho, ocorre, 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 aquele jeito é ocorre. Sim! Não é esse deuses! É isso aí! Eu estou sufrindo isso! Eu souber! Eu soube! Eu souber! Eu souber! Eu souber! Eu souber! A gente vai ter recebido, não respeita a Dado, se chama Astorino. Lino? Astorino. Vai, vai, vai! Vem! É um tipo de marmute, ele. Sabe quem é, ou Lino? É uma das filhas. É verdade, se eu tô ligado. É verdade. Acho que é o Lino. É verdade. Parece que não me deu esse corpo dele, né? Astorino. Eu vou falar Astorino. É verdade. Você fala Astorino. Lino? Astorino. É um rapaz dele aqui, ó. É lindo, Astorino. Maravilha desse campeonato. A luta agora. A gente tá jogando. Aí é. Vai fugirinho no barro? Fugirinho no barro? Tá vendo? Viu por dizer? Vai vir claro aí. Viu por agora aí, não foi? Viu o barro? Viu? 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 Viu. A maior distância! A maior distância! É isso aí! Trabalha gancho, coge! Aí, termina com gancho, coge! Não dá pra falar, coge! Termina com o Goste! Bora, Cosme! Bora, Cosme! Cosme, Cosme! Cosme, Cosme! Cosme, Cosme! Bora, Cosme! Bora, Cosme, na distância! Vai, Cosme, Cosme! Trabalha a bola, presa! Vem, Cosme! Cuidado de sair, Cosme, do NK! Vem, Cosme! Termina com o Goste, Cosme! Corre! Ei, Cosme! Ei, Cosme! Ei, Cosme! Ei, dá pra segurar uma olhada por fora! Vai, boa! Não vou te dizer pra você não ir pra ele, então vou pra casa do meu filho! É, vai ali, mas ela vai dormir ou não? Não, 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 não é? Não, 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 não! Olha aí, porra, olha aí, porra, olha aí, porra, sua distância, porra, meu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho